Está sujo aqui de novo, pesado, agora deixa eu limpar aqui E agora sim, STAY, NÃO ME CARAIO, PORRA, SOPSOR DJ, NÃO STAY, NÃO STAY, NÃO STAY, NÃO STAY, NO STAY, NÃO STAY, NÃO STAY, Ó, CLlus muitos ei de novo, NOVAMENT NÃO STAY Tchau galera, tá começando mais o vídeo do canal, tá ligado? Porque nós é zica, nós é pitamburaco, mas então, vamos para o vídeo, foi o vídeo de trollagem, dolei minha mãe, tá ligado? Porque eu sou foda, mano, tá ligado, tá ligado, tá ligado? E para você que é novo aqui no canal, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo para fortalecer nós, e se inscrever no canal, ativa o sininho aí, beleza galera? Sempre que der eu vou estar postando vídeo, beleza? Porque também quem não sabe, eu sou DJ, MC, produtor e compositor, e fã. Então galera, beleza? E para quem quiser, galera, ter uma oportunidade de dar fã, posta aqui com o noif, meu número vai estar aparecendo aqui embaixo, no telefone, beleza? Para quem quiser fazer sua produção comigo, beleza, 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 beleza? Só chamar no Whats, sei lá, beleza? Vai negociar um preço bom lá, produção da hora. Então vamos para o vídeo de lá, veja o que aconteceu aí, rapidão, mano. Salve aí, galera, vamos trovar minha mãe agora. É só ver o que eu vou fazer. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Cara, tudo que sim. Gordado? Ai, eu vou falar do que você está. High five! Stay! E? 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 andou. E? 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 E aí Aplique! Olha! Deixa eu ver! Vamos lá! Aplique! 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 Você não pode ir embora! Aplique! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.